É com muita satisfação que eu hoje me torno presidente da Dilma Municipal. Quero agradecer a todos os vereadores, quero agradecer os apoiadores, aqueles que votaram em mim e desejarmos ao vereador Eucarice também, que concorreu junto comigo. Felicidade para ela, junto a esses dois anos que nós temos. E a nossa Câmara, ela vai trabalhar, eu já como vice-presidente da mesa, eu tenho um trabalho de honestidade junto com meus diretores da mesa, o vereador Zinho Gurtalho, o primeiro-secretário, o meu vice-valentino e o segundo vice, o João Aix. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa que seja muito clara para a população, que é isso que ela quer, e os trabalhos, a partir do ano que vem, nós trabalhamos na população.